E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Marcelo Haukes, esse aí é meu seguidor lá. Grande abraço, Marcelão. Fala Sérgio, Júlio, o que vocês acham desse consumo de eletrônico sem limite? Exemplo, galera troca de computador e smartphone todo ano, sendo que não vejo avanço expressivo que justifique. Bora mudar a terra planilha. Se for redonda, deixamos eles lá a deriva. Boa, Marcelo. O que você acha disso e do que as empresas empurram na gente? O problema hoje é a obsolescência programada. Isso que eu ia falar. É exatamente isso. Esse é o ponto trágico da história. E o problema é que existe todo um mecanismo social de hierarquia. Pô, você tá com o último iPhone. Uau, você é importante. Melhorou 2 megapixels a câmera, coisa que você nunca vai perceber, né? E assim, eu acho assim, as empresas não estão erradas em vender o que vendem. É aquela história. Não é trouxa quem vende, tola quem compra. Então, o que eu acredito que tem que ser feito é uma mudança cultural nesse processo. Existe uma vinculação não só de status, mas também do desespero para ter o mais rápido. Então, é difícil perguntar para mim, porque eu sou um cara bem desgrudado dessas coisas. O meu celular é o que ficou com a minha esposa, agora veio para mim e funciona, tá bom. Até porque a gente está com falta global de... Mas mesmo você... Porque aí você entra num paradoxo para você, né? Porque você precisa, né? Tipo, para o seu trabalho. Cara, com certeza. Você precisa estar conectado, né? Mas eu vou te falar, eu sou um cara que sabe filmar, roteirizar e editar, mas eu não tenho saco para a rede social. O meu Instagram está lá, só entrar. Tem mais de 80 mil pessoas que me seguem e eu nem posto. Eu não gosto, cara. Eu não tenho saco para essas coisas. Pegar umas tretinhas no Twitter, não, de vez em quando? Cara, eu juro que eu sou o tiozão do Twitter. Eu entro lá e eu fico assim, por onde eu começo a usar isso daqui? Entendi. Cara, é fácil, cara. Aí eu vou mandar uma mensagem assim, ó. Quer TC? Ah, gente, ah, é só arrumar uma treta, cara. É, é complicado. Arruma uma treta. Esse é o esquema. É o esquema. Pô, vou começar a arrumar treta. Twitter, o esquema é a treta, entendeu? Ah, que massa é isso, cara. É um lugar que eu posso tacar o ódio só. O ódio. Ah, é a rede social do ódio. Caraca, vou baixar esse negócio hoje. Estou precisando ventilar umas coisas do meu coração. É isso aí, é o Twitter. Mas é, mas eu acho assim, ó. Como tudo que é novidade na humanidade, a gente exagera. Sim. Né? Então, hoje estamos no exagero tecnológico, né? Isso vai ter o seu custo, né? Mas até onde isso vai, eu não sei. O quão sustentável é, eu também não sei. Mas eu não caio nessa tendência, né? O que eu sempre penso é o seguinte, eu preciso de mais? Não, então tá tudo certo. É isso, né? Não preciso do melhor celular. Não preciso, porque se você precisa de um bom celular pra se destacar entre os seus amigos, primeiro que você tem amigos estranhos, segundo que você precisa encontrar alguma coisa mais legal pra você se destacar. Talvez pela sua inteligência, pelas suas habilidades, né? Quando você precisa de um objeto pra dizer o quão bom você é, talvez você precise melhorar um pouco mais a sua personalidade. E aí, cara, num cenário assim de... Pegando lá aquele lado lá, né? De que se acontece alguma coisa assim, é o que nós vimos aí, há três, quatro semanas atrás, né? Tipo, caiu Instagram, Facebook e... E o WhatsApp, cara, foi pânico, né, cara? Foi pânico, era nego quase se jogando do prédio, cara. É, com exceção de pessoas que tinham seus negócios dependentes disso, né? É porque aí é isso que eu falo, cara. Que vira um negócio paradoxal, entendeu? Eu acho que todo mundo tem a consciência de que não é um negócio saudável. Saudável não é, cara. Não é nem de cara. Mas aí tem, por outro lado, muita gente que hoje ganha vida pelo WhatsApp da vida. Porque o cara fez um negócio pra poder vender ou no Instagram da vida. Por isso que eu vivo um grande paradoxo. Eu falo das coisas mais tradicionais da humanidade no meio tecnológico mais avançado que existe. Mais avançado, né, cara? É, e assim, eu entendo que é o que tem que... Você tem que chegar até as pessoas onde elas estão. E elas estão no meio digital, né? E eu acho uma grande loucura a forma de consumo das pessoas na internet. Eu fico imaginando... Cara, eu não sei. É porque eu sou meio fora da casinha nesse sentido. Eu vejo o pessoal no Instagram, assim, ó, descendo aquilo. Eu fico, mas por que você faz isso? O que muda? Ah, porque eu tenho que saber a vida ciclendo. Por quê? Mas aí o... Caraca, mano. Os médicos têm... É a dose... De dopamina, né? Exatamente. É isso aí. Mas não é sustentável. Cara, olha, eu vou te dizer. O que eu encontro de pessoas... Eu tenho relatos, muitos que passam no meu e-mail lá por conta do outro canal e tal. Cara, tem gente perdida na vida, cara. O cara, ele não vê mais sentido em nada. Ele se engoliu nesse mundo. O que tem de viciado em pornografia, cara, é impressionante. Porque essa gurizada vai se fechando pro mundo. E o mundo online é muito conveniente. É muito. Tem muito cara que chega aqui. É, porque vocês são isso, isso, isso. Se botasse na mesa aqui, tava tremendo. É. Por quê? Porque ele vive numa fantasia, numa bolinha, né? Tô te dizendo que na hora que vierem aquelas bonecas sexuais complexas, acabou a humanidade. Essa molecada deixou de existir. Entendi. Por quê? Porque é muito confortável. É muito confortável eu ficar no meu computador, em casa, jogando tudo e todos e dizendo que eu sou melhor, que eu sou black pill, blue pill, sei lá, tem umas pill agora, né? Que os caras usam, né? Sou alfa male. É, isso aí. Isso tudo pra mim é uma grande piada de mau gosto. Só representa a vulnerabilidade humana. Então, assim, quer tomar jeito? É aquela história. Que nem Jordan Peterson fala, arruma o seu quarto. Pra começar. É um começo, né? Depois você começa. Se você não consegue gerenciar a sua casa, como é que você acha que vai mudar o mundo, né? Então, as pessoas estão sofrendo hoje porque ensinaram elas que elas precisam rejeitar o tradicional. Porque o tradicional é enfadonho. É uma coisa que não vale a pena porque é antiquado. Mas é o tradicional que manteve a humanidade viva por muitos séculos, né? Então, pô, cara, tem uma família saudável. Tenha um bom grupo de amigos, né? Não desenvolva hábitos tóxicos pra você e vai dar tudo certo na sua vida, né? É.